Oi, Cardinho. Cara, mais uma vez, acho que a palavra inicial é obrigado por ter aceito o nosso convite e parabéns pela sua atitude, né? Eu sempre falo que o grande compartilha, né? E, cara, tu tá vindo aqui querer compartilhar um pouco da sua história. Puta, cara, assim, de verdade, obrigado por ter disposto até do seu tempo. Eu sei que você é pai, né? O filhote deve estar com saudade, mas obrigado por ter esse tempo conosco aqui. Imagina, eu que agradeço e por tudo que você faz e a mentoria que você presta aí pra mim. O prazer é todo meu estar com você. Bacana, cara, bacana. Vamos lá. Como eu conduzo aqui essa conversa com eles, tá? O Ricardo, pra mim, era o melhor exemplo de eu trazer aqui hoje. Porque, na minha visão, ele é um bancário anticrise. Ele é um bancário, nosso aluno, que ele definitivamente, ele vestiu a carcaça da anticrise e ele simplesmente, ele vai contar os detalhes, ele em abril bateu a meta de seguros no dia 20 e extrapolou a meta de consórcio. Só que, calma, eu não quero que você conte agora não, Ricardinho. Conta pra mim, pra eles aqui, como é que você conheceu a Black, cara? Ah, eu conheci a Black através do Instagram. Eu acompanhava muito as lives, todo o material que você passava através do Instagram, eu acompanhava. Comecei a me interessar muito e assistia, lia todos os materiais. O jogo se ganha de fora atrás das quatro linhas, os materiais de seguros, tudo o material que você disponibilizava, eu lia... Você tá falando do material gratuito, não tudo que a gente dá de gratuito, né? Exatamente. E aí, foi quando a gente conversou. Eu até ia fazer um outro curso, fora banco, e eu resolvi investir na minha carreira. Acho que faz 14 anos de carreira bancária, nunca tinha feito investimento desse. E foi maravilhoso, acho que o maior investimento que eu fiz na minha carreira. Tá dando muito resultado. Então, assim, deixa eu entender. Você conheceu a Black nas redes sociais, começou a consumir o nosso conteúdo gratuito, como o de hoje, né? Isso aqui hoje é de graça. Ninguém tá pagando pra estar tendo esse conteúdo. Assim como tudo que a gente trouxe na maratona, conteúdo de alto nível, tudo gratuito também. E beleza. Antes de você entrar na minha torcida, você já falou que entrou. Eu quero ainda entender o Ricardo antes. Como é que você tava no banco antes, cara? Igual você falou, né? Derrapava, batia alguns meses, alguns meses ficava perto. E acho que como muitos dos nossos colegas aí, pode passar também. Entendi. Você tava, então, num período de oscilação, né? Eu trouxe alguns exemplos mais cedo. Você meio que se enquadra nele. Aquele exemplo que tava, batia, aí não batia. Meio que muito oscilante. É isso que eu entendi? Exatamente. Massa, massa. Bacana. Aí, beleza. Você disse que você entrou e isso foi por um motivo. Você acabou de me dizer que foi o maior investimento que você fez na sua carreira. Porque é aquilo. A gente dá muito conteúdo gratuito. A mentoria tem seu investimento. Não é barato. A gente sabe disso. Mas depois a gente sabe se vai dar resultado ou não. Mas, cara, por que você deu voto de confiança na gente? Eu acompanhei muito a sua carreira, né? Todo o seu histórico, até dentro da instituição com a qual eu trabalho. Me identifiquei muito. E eu vi muito. Eu vi o que você colocou agora. Os comentários dos alunos anteriores. E ali eu vi muitos cases de sucesso. E eu vi, poxa, acho que é uma saída bacana, né? Pra eu ter mais conhecimento. Particularmente que a gente tem conhecimento, a gente fica mais seguro pra falar com o cliente. Consequentemente, vai vir mais resultados. E você e a equipe toda da Black proporcionaram isso. Então, foi muito bacana. Foi bacana, cara. Primeiro que isso é um feedback bacana pra mim. Porque quando eu boto a cara aqui na internet pra dar conteúdo pra vocês, um dos meus objetivos é, será que eu tô passando uma imagem que a gente pode fazer por eles? O que eles gostariam que acontecesse na carreira deles? Porque isso é uma responsabilidade. Quando alguém entra aqui na mentoria, eu, a Black, ela fica com o nível de responsabilidade lá em cima, né? Porque vocês investem. Vocês estão lá. Poderiam estar esperando o treinamento do banco. Mas não. Vocês foram, investiram. E concede a gente essa honra, né? Que vem com uma responsabilidade de conduzir vocês. Aí, beleza. Você entrou. Aí, começou a ver os conteúdos. Você consumiu conteúdo gratuito e começou a ver o conteúdo da mentoria. E aí, como é que foi, cara? Foi mágica? Como é que você pegou, assim, o método Black? Você aqui, vou tá falar. Se pegar a tua história hoje, eu te contei. Tá arrebentando. Cara, foi assim nos primeiros dias ou até meses? Não, não. Não foi. Tem que aplicar o conteúdo, treinar, fazer, se dedicar. Ah, não é na hora, não. É treinamento mesmo. É estudar. E falar bastante, conversar bastante com os clientes. Bacana. Falando nisso, você hoje é gerente de alta renda, né? Média para alta renda. O que você poderia me dizer de tudo que a gente te ensinou? A gente tem, caramba, se só no gratuito a gente tem 100 horas de conteúdo, vocês podem imaginar o quanto nós temos lá no conteúdo da mentoria. Qual foi o conteúdo? Qual foi o material? Qual foi o que for? Que quando você começou a praticar aquilo ali, a chave começou a virar na sua cabeça e nos seus números. Diz para mim, cara. Para mim e para o pessoal que está te assistindo aqui. E só pode saber, tá? Tem, caramba, quase 400 pessoas aqui com a gente. Inclusive, espero que vocês estejam gostando aí da história do Ricardo e da Semana Bancária de Crise. Legal. Um conteúdo chama muito outro, mas basicamente o que virou a chave foi os gatilhos mentais e a gestão de tempo. Bacana, cara. Bacana. E assim, tem alguma ferramenta da Black, algo em especial que tu use no seu dia a dia e te ajudou nisso? Ou assim, basicamente foi... Lembra que eu falei, não sei se tu acompanha da live desde cedo, eu falei que a gente tem várias formas de aprendizagem, né? Eu falei que é intelectual, que é conteúdo, mas tem tarefas, exercícios. Que você usando um exercício, usando uma ferramenta da Black, isso tenha te ajudado. Alguma coisa em especial que você cite e fala, cara, isso aqui me ajudou pra caceta. As planilhas todas. É, todas. Mas a pipeline é o que me guia. Massa, massa. Cara, pipe não adianta. Pipe é modelo comercial, é modelo, é processo de venda. E você sabe que isso a gente valoriza muito aqui na mentoria. Isso é pra vocês terem ideia, tá, gente? Eu não falei que nós iremos dar vários bônus pra vocês aqui na Semana Bancária de Crise? Então, já vou te adiantar. O que o Ricardo falou é um dos bônus que nós iremos disponibilizar pra você, que ficar no workshop até o final. Se não participar até o final da maratona, não vai levar. Então, já fica a dica aí. Hashtag fica a dica. Dê graça! O que o Ricardo falou, que fez muita diferença na carreira dele, vocês também vão ter acesso aqui na Semana Bancária de Crise. Bom, beleza, hein, Cardinho? Você foi, teve uma certa complexidade pra implementar o método e, legal, como é que tá a tua carreira hoje, cara? Ah, hoje tá bacana, batendo meta, ganhando variável. Eu até, às vezes, compartilho, como eu tenho a mentoria contigo, às vezes compartilho um caso ou outro, aqueles clientes de encantamento da gente. Então, tá legal. Tá bacana, cara. E mês passado, que dia que tu bateu a meta de seguro mesmo? Foi no que dia? Dia 15. Dia 15. Eu falei de... Galera, desculpa, eu fui um mentiroso. Eu falei pra vocês que ele bateu a meta na crise do dia 20. Não, ele bateu no dia 15. Que consórcio. Foi 200% no dia 15. Uau. E... Ele não é PJ não, tá, gente? Que a gente fala, ah, o PJ que dá tacada grande. Ele não é PJ. Volta a falar. Ele é alta renda, pessoa física. E consórcio? Quanto é que você fez na crise também? Abril, coronavírus, inferno, caos. Quanto de consórcio? 220%. Uau. Cara, vamos fazer a cronologia pra ver se eu entendi certo? Eu gosto de parafrasear tudo desde o início das histórias de vocês. Você... Caraca, que história. Tu conheceu a gente na internet avulsamente. Começou assim, como as pessoas que estão aqui hoje, nesse conteúdo, gratuito, a consumir o que a Black ensina. Estava vivendo um momento de confusão na sua carreira, de confusão, de falta de recorrência. Eu acho que seria a palavra certa, ou oscilação, né? Decidiu, acreditou na Black, investiu na Black, não foi pouco. E, cara, você hoje está... Teve dificuldade no início, acho que é legal falar sobre isso, mas hoje está como referência na regional, batendo meta, ganhando dinheiro, dando altas tacadas. Mas... Você não falou aí, mas eu sei que você é minha mentorada, eu posso falar isso. Aí você me fala se eu sou mentiroso ou não, pode falar. Está substituindo o seu gerente geral, você hoje é o gerente geral substituto. Que história, meu camarada. Parabéns. Parabéns. Legal. Eu até compartilho, numa mentoria que a gente estava conversando, que o jogo se ganha fora das quatro linhas, nessa época de pandemia, eu, com o meu pipeline durante a semana, um cliente queria saber mais sobre consórcio. E ontem... Que hora que a gente se falou, Rafa, que você estava fazendo a mentoria? Ah, a gente se falou ontem, acho que era umas sete horas, eu acho. Sete e meia, por aí. Sete, sete e meia, por aí. Eu estava fazendo... Eu falei para você que não podia atender aquele momento. Eu estava fazendo uma videoconferência com o cliente, com uma carta de consórcio. Que hoje eu fechei 100% já da meta entregue. Foi através de uma videoconferência. Na época agora, na época de pandemia, a gente não conseguiu fazer as visitas. E você que me deu essa dica. Faça a videoconferência. Faça a videoconferência com os clientes. E fez todo o resultado. Então, assim, os métodos, as dicas, a comunidade black dos nossos colegas também, que são casos todo dia. É muito bacana. Legal, cara. Eu te agradeço você trazer esse ponto. Eu acabei de falar isso. Quem está acompanhando aqui, desde o início, a live aqui hoje, eu falei exatamente isso. Eu falei. O conceito do jogo fora das quatro linhas é você também se permitir a estar, por exemplo, tendo que fazer duas coisas. Uma, ele teve que falar com o cliente fora do horário. Faz parte, gente. Faz parte. Os tops estão enrolados durante o dia. Talvez você tenha que jogar fora das quatro linhas também no seu horário. Também. De uma forma tecnológica. Eu falei. Isso mais cedo. Ele usou isso. E que dia é hoje? 12, né? Quantos por cento da meta vai bater com isso? Eu já bati 100%. 100% da meta no dia 12. Na crise. Na pior crise da humanidade. Uau. Mais uma vez, cara. Parabéns. Obrigado. Eu falei obrigado no início, né? Pela sua grandeza de vir compartilhar. Obrigado por compartilhar essa tua história. Porque você era uma pessoa que estava oscilando. Chegar a esse ponto. Cara, parabéns, cara. Obrigado por me dar a oportunidade de estar fazendo. Eu falo, Ricardo, que eu mudei de profissão. Eu era, quando eu estava no banco, o meu vício era esse aqui. Esse era meu vício. Prêmio, prêmio, troféu, 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 troféu. Esse era o meu vício. Agora eu tenho outro vício na Black. Eu sou um contador de histórias dos outros. Quando vocês vêm aqui e contam essas histórias, cara, para mim, eu estou com o meu dia... Beleza. Quando eu era gestor também era assim. Quando eu via a história dos meus funcionários, eu também ficava feliz assim. Hoje eu sou um gerente geral, eu não deixo de ser um gestor. Eu sou um líder, só que fora do banco, dentro do banco. Não é engraçado, é fora e dentro, fora e dentro. Porque eu não sou de um banco só que nem eu era. Hoje eu apoio, já falei para vocês, bancários de vários bancos. Então, uma das maiores missões de um líder é olhar para os liderados e você... É um liderado, é um mentorado e ver tua história, irmão. Top. Obrigado, tá? Obrigado por me compartilhar. Eu que tenho a agradecer a você e a toda a equipe que trabalha com você, que dá assessoria aí para a gente. Massa, Ricardinho. Obrigado, cara.